E fala aí pessoal, tamo de volta aqui com o PSD1117 aqui, tamo aqui no rumo ao estrelado, hoje enfrentando aqui o Real Madrid, aqui tamo na Copa do Rei aqui ó, segunda fase da Copa do Rei aqui, enfrentando logo o Real Madrid aqui, primeiro jogo, vitória aí ó, o meu modesto, levanta aí ó, vitória de 2x1, de virada, e tamo aí no segundo jogo, agora jogando em casa, então vamos lá ver se vai dar ou não vai dar pra nós passar de fase, beleza? Então galera, você que está passando aí no canal, aproveita e se inscreva aí que não é inscrito, e quem é inscrito, quem é o inscrito já né? Opa, quase que eu peguei ali, e você que já é inscrito, continue acompanhando, beleza? Os vídeos, e deixa aí seu like, vamos compartilhar os vídeos, que está ficando legal, beleza? Vamos lá, vamos pro jogo, vamos ver se nós conseguimos aqui, derrubar o Real. Ó, cacete, bateu no zagueiro ali. Toca lá, toca, isso. E, caramba, passou ali, chute fraco, foi fraco o chute. Meu modesto aí, levanta aí. Isso, garoto. Opa, adiantei a bola, adiantei. Vamos fechar aí. Jogando aí com o modesto, levanta aí. Estamos aí em segunda aí na Liga Espanhola aí, fazendo aí uma boa campanha aí, desde quando cheguei no club aí. Um passe rasteirinho, beleza? Cacete, é gol! É! E tá aí, galera, o primeiro gol aí, ó. Levante, 1x0. Somando o resultado aí, 2x0 para o levanta aí. Gol do Vando. Olha aí o cara. E é nóis. Bora rodar aí o bagulho. Foi no ângulo. Vamos lá ver o replay. Foi no ângulo. Ó, cinta só. Ih, goleirão, levou. Estamos aí disputando a Liga Espanhola aí, em segundo lugar. Copa do Rei. Copa da UEFA. E eu ainda estou... Opa. E eu ainda estou aí disputando aí pela seleção brasileira aí, as eliminatórias aí. Para a Copa de 2018. É, é nóis. Vamos fechar. Deixa o cara avançar, não. Vamos deixar, não. Toma, toma, chega junto. Isso. Isso. Ai, foi muito fechado. Isso, garoto. Experimenta. Caramba. Avançasse mais um pouquinho ali, era... Um ângulo lá. E chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. A pergunta é, como ele conseguiu o gol? Apesar de ser um time aí... Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto que você joga contra ele. É, o Madrid... Do jogo que eu enfrentei aí, foi duas vitórias. Isso daí é a terceira vitória já. Contra o Real. Não, é um time assim. Só está com fama por enquanto. Cadê? Aparece um aí. Ai, na hora do toque ali, o cara tomou a bola. Isso, zaga. Puxa, deixou. Toma. Isso. Aí o cara, olha o cara aí. Isso, toca para ele. E ele... E ele... Aí... Adiantei novamente. Chega junto, chega junto. Não deixa não o cara cruzar. Tira. Assustando aí o Real. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Um lançamento cumprido do lado do campo. E ele toca para o vando. Quer que apareça um aqui, parece um. Fazer uma tabelinha aqui, rapaz. Isso, garoto. Toca para ele. Recebe lá. Ali se lança. Passou perto, passou perto. Tem que fazer uma tabelinha ali, dentro da área ali. Para sair mais gols ali. Real Madrid deixa algumas brechas aí. Ah, foi forte. Aí, encerramos o primeiro tempo aí. Vamos partir para o segundo tempo. 1x0 aí para o Levante. Timinho aí. Derrotando aí um de mão. Vamos lá para o árbitro. E o segundo tempo começa. Ele estava esperto no lance, hein? Essa bola aí, rapaz. Foi lá para frente. Isco. Vamos, vamos. Vamos fechar. Vamos fechar esses caras aí. Então, vamos dar. Opa, opa. E joga lá. Isso. Passinho perfeito lá. Essas bolas levantadas não chegam no jogador. Vamos jogar no toquinho. Tabelinha bonita. Aí. Fui inventar ali. Passacional passo. Vem coisa boa por aí. Fecha. Ih, saiu, saiu. Acabou o campo, amigo. C.C. Rodrigues é o nome dele. Anote a placa para a compagem dos piores momentos da semana. Foi esse lance. Ronaldo. Que grande bola metida ali. Não deixa chutar. Não deixa chutar, não. Fecha. Isso. É zagueiro. Zagueiro tão perfeito hoje, né? Não tão falhando, não. Casemiro aí é foda. O cara aí... O cara joga muito. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos tomar. Chega. É goleirão. Vamos pegar a bola aí, não. Pênalti. É nóis. A foto foi para nós, não. É, foi para nós. Pô, não estamos ganhando mais nenhuma bola por cima, não. Toma. Toma, toma. Isso. Isso. Aí. Cacete. Toma. Vamos abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Goleirão. Você é foda, goleiro. Goleirão salvou os companheiros de defesa. Está fechando, mano. Nossa, não estamos ganhando mais nenhuma ali. Tira, tira. O cruzamento foi mal feito. Facilitou a vida dos zagueiros. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? É para mim? Ah, entreguei fácil, fácil para o cara. É escanteio? Escanteio. Cadê o zagueiro? Foi para o meio da área. É. Vai-te-bora. Vai-te-bora. É. Vai. Ai. Caralá. O goleirão chegou antes. Quase. Quase que eu tomava. Cansado já. A condição física ali já está bem no limite. Vamos ver se nós aguentamos terminar a partida aí. Ó. Ver se nós consegue... O que toque. O que toque. É. O goleirão. Não. Cacete. O cara ia marcar o gol. O cara ia marcar o gol. O cara lá. Livre e livre o cara tocou para mim. Chega. Opa. Cacete. É, menino. Ah. Atrapalhou. É foda. O cara atrapalhou. É nóis. Lateral aí é nóis. Jogou na área ali mesmo. Que beleza. Que jogada mal feita. Dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. Chega. Ih. Está impedido lá. Chegou quase junto lá. Ó. Está impedido não. De fato, eu fui. Não. 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 Caramba. Os caras estão... Sorte nossa que os caras estão mal de mira. Nossa, está cansado aqui. Aí, ó. Fim de partida aí. Ganhamos 1x0 com a partida anterior. Nós ganhamos 2x1. Resultado aí. 3x1 para nós. Para o levanta aí, ó. Timinho fraco. Mais foda pra caceta aí, ó. Então, é isso aí, galera. Vitória. Classificação garantida para a próxima fase aí da Copa do Rei. Beleza? Então, vocês aí. Aproveite e se inscreva aí no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Próximo vídeo aí. Deixa aí o seu like. Compartilha. Ativa o sininho aí para se inscrever. E é nóis. Valeu? Até a próxima e fui.